Oi pessoal, eu sou a Raquel Pipoca Musical e hoje eu trouxe três dicas de HQs pra fazer você rir, chocar e babar. A primeira indicação é pra fazer você chorar de rir, é o Deixar o Link Cowboy, do Jeff Darrell, foi publicado lá fora pela Dark Horse e aqui no Brasil saiu pela editora Mino. Quando eu abri o Deixar o Link Cowboy, eu reparei nessa introdução aqui, cheia de letrinha pequenininha, e eu achei que talvez fosse alguma nota pra edição brasileira ou alguma coisa assim. Mas aí fui ler, né? A gente lê até bula de remédio, então vai tudo. Mas na verdade se trata de uma contextualização do personagem pra fazer você entender como é que ele chegou aqui, porque a história começa seis anos depois desses acontecimentos. Então eu recomendo veementemente que vocês não pulem essa parte, porque é uma das coisas mais engraçadas que eu li nos últimos tempos. Tem vários, 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 vários trocadilhos que foram adaptados brilhantemente pra coisas aqui do Brasil e que me fez rir não uma, não duas, não três, mas várias vezes ao longo da leitura. Basicamente essa introdução conta pra gente que tudo começou quando o Shaolin Cowboy, o nosso protagonista, entrou em conflito com o Abba de Costello, que pra se vingar deixou uma caixa de nuggets e uma porção de batata frita frangonaro, nos aposentos do Cowboy pra que ele fosse acusado de infringir as regras do templo Shaolin. E aí o nosso herói enfrenta a gangue do Abba de Costello, que é composta pelo quem, eu não sei e o quê. Pra então usar o cumbifo dele como um meio de acabar com toda a maldade do Costello. Castelo. Castelo, sei lá. Só que mesmo assim o Shaolin não consegue comprovar a inocência dele, então ele tem que deixar o tempo pra trás. E aí ele se mete em coisas bizarras com personagens com nomes mais bizarros ainda, como por exemplo, A Véia, Teta Seca e Caloria. E os meus favoritos, o Fudido Man, o Cafetão e a Puta Louca. Eu sei que vocês estão rindo. Então o Shaolin, ele realmente enfrenta muita coisa até chegar ao ponto inicial dessa história, que é seis anos depois. E então a HQ mostra uma sequência foda de quadrinhos do cara botando pra quebrar e matando os zumbis de todas as formas possíveis. Usando o Kung Fu e uma fucking motosserra gigante com duas lâminas nas duas pontas. E ele segue página atrás de página dilacerando o zumbi. E aí o encadernado é um tamanho um pouco maior, mas ele é todo ilustrado e todo colorido, papel de impressão 100%. Mas resumindo a introdução é o que vai fazer vocês darem muita risada por ele. Ou eu tenho 15 anos, né? Não sei. A segunda indicação, que é pra chocar mesmo, é a Lavagem do Chico. Sim, é o mesmo cara que desenhou Piteco pra Graphic MSP. Eu li isso aqui no início do ano e eu fiquei maravilhada com a arte dele e com a proposta do roteiro. Basicamente é um criador de porcos e a esposa dele, que é toda devota, toda beata. Eles moram às margens de um mangue, a vida deles é uma merda. E aí chega uma pessoa que entra lá pra mudar tudo, assim, mudar o equilíbrio de tudo. A HQ começa com a mulher falando, vou para a igreja. E aí depois, na verdade, ela vai lá se encontrar com outro cara, que não é o marido dela. Em poucas páginas fala sobre hipocrisia, religião, adultério, fanatismo, abuso, entre outras coisas. Pra quem quiser saber mais sobre Lavagem, eu vou deixar aqui em cima o card da redatora de merda sobre essa HQ, que ficou sensacional. E na descrição também o link de um curta, porque antes ia ser uma HQ Lavagem era um curta, dirigido pelo próprio Chico. E aí vocês podem ver na outra rede de vídeos, porque não tem aqui no YouTube até onde eu lembro. O filme, ele é complementar ao quadrinho, e eu achei isso legal, porque lá você consegue sentir todo o clima que tem aqui. Inclusive nas partes mais dúbias, que dependem aí da sua crença e do seu posicionamento a respeito do que é bom, do que é ruim. Então vale a pena assistir, vale a pena ler também, e ler de novo, de novo, de novo, de novo. E pra babar e não babar pouco, devo dizer, eu vou deixar Uma Noite em Lainfer, Lainfer, alguma coisa assim, não sei falar, do David Kalil. O quadrinho meio que começa numa realidade paralela, vamos dizer assim, Van Gogh se matou com um tiro, só que aqui no quadrinho ele sobreviveu a esse tiro. E aí ele parte então em busca da amante dele, que era uma prostituta. E aí no meio do caminho ele encontra um cara que leva ele pra um cabaré francês. Ele encontra vários artistas, que eu não vou me arriscar jamais a falar o nome deles aqui, todos estão aparecendo na tela neste momento. E aí enquanto ele está lá bebendo e usando várias coisas muito loucas, eles resolvem fazer um torneio de histórias que envolvam mistério, sexo e morte. E aí cada um conta uma história, enfim, aí cada história está aqui dentro, sob o ponto de vista de um deles. A melhor história ganha o crânio do Dante Alighieri. Parece que também é sensacional. Ainda no final aqui tem um retrato falando que foi livremente inspirado no livro Noite na Taverna, do Álvaro de Azevedo. Que é o livro que trouxe a principal inspiração de como contar essa história com os cinco amigos que estão no bar trocando figurinhas e, enfim, histórias que a gente não sabe se são verdade ou não. Espero que vocês tenham a oportunidade de ler, porque tem umas histórias muito interessantes. Na primeira delas, contada pelo Van Gogh, por exemplo, ele rouba o corpo de uma mulher que ele viu e se apaixonou, só que aí ele descobre que ela estava lá dentro do caixão e aí ele vai para os atos, né, com a mulher. Só que na verdade ela sofreu de uma doença que parece que você morreu, mas na verdade não morreu. Essa é a primeira, tá? Aí tem outras tão bizarras quanto. E tem muitos nudes, então aí tem uma faixa etária, né, pra gente considerar no momento de ler esse quadrinho. Olha, tem inúmeras outras combinações de quadrinhos pra rir, chocar, chorar e babar também que eu poderia fazer, mas eu reuni essas três em especial, porque elas foram publicadas no Brasil com muito esmero, com muito cuidado, pela Editora Mino. São poucas obras, mas são muito boas. Essa aqui, eu lembro de ter lido algo a respeito de que era a 17ª publicação da Editora Mino, então é uma editora bem recente, mas que vem fazendo um trabalho muito bom. Tem outras obras que vale muito a pena conhecer, mas hoje eu vou ficar com essas três aqui e aos poucos eu vou falando de outras pra vocês. Se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário aí falando se vocês já leram esses quadrinhos, se tem interesse em ler. E eu acho que é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.